O parceiraço super talentoso, José Martel, o nosso mega chefe com uma simplesmente deliciosa receita. Lambo de bacalhau de Natal. Hum, é de dar água na boca. Boa tarde, José Martel. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, meu amigo e minha amiga aí de casa. Começando mais um mega chefe e nesse clima sensacional que eu amo, clima de Natal. Hoje a nossa receita está digna de uma mesa farta de Natal, de uma ceia ó, daquele jeito. Vamos produzir hoje o lombo de bacalhau de Natal. Vem comigo conferir os ingredientes. E para nossa receita vamos precisar de 1 kg de lombo de bacalhau de salgado, 1 pacote de azeitona sem caroço, 1 caixinha de tomate cereja, 1 cebola roxa grande cortada em pétalas, 4 dentes de alhos cortados grosseiramente, 1 limão, sal a gosto, pimenta rosa, azeite de oliva extra virgem da Borges e o tomate triturado da pomarola. E para começar nossa receita, basicamente você vai botar tudo no refratário e o seu forno é quem vai fazer todo o trabalho por você. Eu estou utilizando o bacalhau lombo já dessalgado, tá? Então finalizei aqui, botei meus 3 lombos, tá? O que mais combina com o bacalhau? O que mais combina com o bacalhau é o azeite e tem que ser da Borges, tá? Lembrando que o Borges, ele é o único que tem um dosador exclusivo, um que sai em fio e um que sai em mais abundante. Como a minha receita pede bastante azeite, a gente vai utilizar aqui o que sai um pouco mais, tá? Eu começo aqui com os tomatinhos cerejas, eu posso ir jogando ele aqui entre o bacalhau, tá? As azeitonas sem caroço. Se for utilizar uma azeitona com caroço, na hora da refeição, avisa! Finalizando aqui esses dois, eu venho agora com mais pétalas de cebola roxa, com alho grosseiramente. Eu vou jogar ele aqui também por cima, tá? Finalizei isso, eu venho aqui agora, ó, um banho de limão, pego um limão inteiro e espreme, tá? Coloquei aqui o suco do limão, eu dou só uma misturadinha aqui pra não ficar tudo concentrado no lugar, só. Venho aqui agora e vou dar uma pitadinha de sal, bem pouco mesmo, que é só pra levantar este sabor. Pimentinhas rosas, mais azeite. E agora entra um produto, gente, sensacional, que é o tomate triturado da pomarola. E a gente vem aqui agora, ó, e dá um banho nessa receita. Finalizou isso. A gente vai levar esse bacalhau para o forno. O bacalhau já está no forno, ele vai ficar durante 20 minutos, enquanto a gente aguarda essa... A gente agora vai pra montagem. Vamos finalizar com um pouco mais do azeite Borges, tá? Pra manter este brilho. Sensacional! Mas antes de eu provar aqui essa delícia de Natal, eu quero desejar um excelente Natal. A você, Sérgio, a toda a sua equipe, ao Balanço Geral, ao pessoal da TV Atalaia, aí que é correspondente da Rede Record, e a você, meu amigo e minha amiga aí de casa, que me acompanhou durante todos esses programas, e lembrar a você que a gente tem muito mais, tá? Um excelente beijo, uma boa ceia de Natal, e agora, Sérgio, é a melhor hora, porque eu já vou antecipar minha ceia de Natal aqui, ó, com esse bacalhau maravilhoso, ó, e que está se desfiando. Meu amigo, é com você. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho